Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Celina Alves do site Luxos e Luxos e esse é o nosso canal Luxos e Luxos Web TV. Sejam todos bem-vindos. Hoje a dica é moda e estilo. Dessa vez eu vou falar sobre os tênis. Pois é, neste verão os tênis desbancaram a procura pelas rasteirinhas tão tradicionais quando chega essa época quente do ano. De acordo com o portal Paraíso Feminino, que eu vou deixar o site deles aqui embaixo, o que tem se buscado por tênis está fora do normal. Porque o ano passado, nessa mesma ocasião, as buscas eram por rasteirinhas, mas dessa vez o tênis veio praticar em moods totalmente estilosos, cheios de personalidade para compor o seu look. Para você que é fashionista e adora estar na moda, seguir tendência de moda, pode apostar no tênis nesta estação. E o bacana do tênis é que ele é versátil e atemporal. Ele não vai ser usado só no verão. Você vai poder usar esse tênis durante todas as outras estações, principalmente outono e inverno, porque é de sapato fechado. Mas mesmo sendo verão, o tênis agora é protagonista dessa temporada e compõe looks incríveis, super fashionistas. Você pode usar com vestido, com saia, mini saia, com short e até com calça de alfaiataria. É o street style misturado com peça clássica. É um mix aí de peça, de estilo, de corte, de tecido. Essa mistura toda, junto com o tênis, vai compor um look super bacana para lado descolado, para você que curte moda. Hoje a dica também é super rapidinha, tá? Vou deixar aqui novamente o site do Paraíso Feminino, que é um dos principais portais de moda, que tem indicações de várias lojas. Com certeza você vai encontrar lá uma loja e o tênis adequado para o seu estilo, para você arrasar no verão. Quem gosta de rasteirinha, óbvio, continue usando rasteirinha. Aqui a dica é realmente para quem curte moda, dos fashionistas de plantão, que adoram uma tendência de moda, e estar com um look moderno e confortável ao mesmo tempo, porque o tênis é confortável. Mesmo no calor, ele é confortável. Eu não me importo, eu uso até botinha no verão, botinha de cano curto. Sou apaixonada por short, camisa e botinha mesmo no verão. Então o tênis, eu não sou muito chegada em tênis, mas pelo incrível que pareça, esse mood que ele veio agora, super descolado, com uma pegada mais street, eu achei muito bacana. E provavelmente eu vou aderir a essa moda aí do tênis com vestido, ou um tênis com shortinho, ou de alfaiataria, ou um tênis de seda. Vou fazer essa mistura aí do moderno com o clássico e vamos ver no que vai dar. Tenho certeza que vai render looks maravilhosos para vocês, tá bom? Então ficamos por aqui. Essa dica é rapidinha, é só para dizer que o tênis é o calçado da vez aí para os fashionistas, dando uma rasteira, literalmente, nas rasteirinhas, fazendo aí uma troca aí de rasteira com rasteirinha, um trocadilho, mas as rasteirinhas ficaram em segundo lugar dessa vez e os tênis tomaram a frente e viraram o protagonista do seu look, tá? Dá para usar aí com macacão, com macaquinho, vestido, saia, short, com tudo. O tênis vai bem com tudo, principalmente esses com pegada mais street, ok? Então a dica é essa, passa lá no site, no Paraíso Feminino, visite algumas lojas e com certeza você vai encontrar tênis lindíssimos para compor a sua produção neste verão, tá bom? Fica aqui o meu super beijo para vocês e não se esqueça daquele joinha amigo, de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificação para saber toda vez que tiver vídeos novos ou quando eu estiver online no bate-papo com a C. Aguardo todos vocês lá, ok? Super beijo, fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!